Tem que jogar armado agora, pô. Armado e preparado, como diria o nosso querido time. Eita, caraca! Vamos fazer um deck de time armas, mano? Aí a gente vai meter uma arma no time, aí o time vai falar armado e preparado. Sensacional, cara. Como eu não pensei nisso antes, pô, não tem como. Mano, o time vai mandar um armado e preparado, cara. Meu Deus, genial, cara. Genial. Vamos criar. Vamos criar. Ah, senal. Compramos. Moligamos pra ele e compramos. LG precisa de fogo pra ser feliz. Exatamente, exatamente. Compramos o bicho aqui. Ah, mano. Se a de abelha é o comando. Pô, agora aí é safadeza isso aqui, mano. Ah, mano. Pô, cara, e aí é safadeza? Eu fiz um deck de time boleiro em ovo born e pepeguinha pra mandar, mas agora o LG só vai querer jogar com as cartas novas. Ah, o teu dois troll shunt. Vamos pra cima deles. Que peninho pro caramba, que tu vai meter o tesouro da areia. Que eu vou meter um tesourão aqui que tu vai sentir o poder do menino AXA. Armado e preparado. Vai ser rapidinho. Vai ser rapidinho. Só VAPT VUP. Segura. Toma. Toma. Bota o azia aí agora. Pra tu ver o negócio aqui rapidão. Uh, botou a banheira. A geladeira já foi de base já. A geladeira já foi. Vai bater? Não vai, né? Não consegue, né? Não consegue, né? Só tem uma coisa pra dizer. Flipou. Flipar de um leviossa. Não. Mano, o Noite tá de sacanagem no I. Pô, não tem como não, cara. Pô, o Noite tá de sacanagem, bicho. O bicho tá... O bicho tá... Tá no crime, né? Prevê de depois comprar uma. Vamos prever e comprar uma, vai. Eu tô precisando do... Eu vou meter o duelo no deserto, mano. O bicho vai montar a banheira. Vai tomar, vai tomar. Cuidado, vilões. Cuidado, vilões. Cuidado, vilões. Cuidado. Cuidado, tá de boa, tá de boa. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Vou deixar isso aqui vivo, porque, né? Eu tô sem pouco bicho. Tô com pouco bicho. Tô com pouco bicho. Por ele ter dado no... Eu não darei no mesmo se eu desse no action. Tá safe, 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 safe. Eu quero que ele bote... Ah, ah... Abra as tempos de novo. Bota a brasta aí pra ir pra tu ver o negócio. Ixi Maria. Tá tão fácil. Três cartas na mão. Só vai ter mais uma. A gente vai ter vários golpes aqui do action aqui. Uh, botou o menino azires, né? Botou, botou, botou. Veio comigo. Veio comigo que tu vai ver agora. Como é que o Shurima veio com tu? Por um inimigo e um action. Toma, vai, toma, vai. Eita. Eita, que bicho do mal. Pô, não é possível. Não é possível que o cara vai... Vai, toma. Vai, toma, vai. Vai, toma. Vamos agora. Agora a gente pegou o monumento. Vamos lá. É... Comprei duas caixas. As caixas custam ao menos. Dois mais dois e spell shield. Vou comprar duas. Eu tô querendo comprar... Cadê? Agora sim chegou, rapaziada. Vamos pra cima. Ao invocar, cria. Custo zero. Vamos botar o bicho. Vamos dar sobreposeixo agora, né? Sobreposeixo agora. O menino action. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai bater macio. Você não vai ver... Você não vai nem sentir. Ah, era pra ter invocado a seguidora antes? Poderia ser mesmo. E aí ficava zero, né? Meu Deus, o cara botou a barata de tempo. O cara botou a barata de tempo de umas portas. Olha lá. Ainda bem que não é faro isso aqui, hein? Gostoso demais! Que gostoso! Segunda braata de tempo foi de base. Não consegue. Não tem mais campeão, né? Pô, pelo amor de Deus. Se o cara tiver a barata de tempo e dessa... Aí o cara é muito bom. Pior que eu tô matando o meu G, né? Mas... Mas vai ser por uma boa causa. Vai ser por uma boa causa. Vai ser por uma boa causa. Me dá a postura. Me dá a postura aí, né? Upou, upou. Upou. Agora... Agora vamos lá, vamos lá. Ainda tem jogo, ainda tem jogo. Tem jogo. Botou. Botou, botou. Botou o imperador, botou. Imperador 3. O cara é bom. Tchau, Aziz. Mesmo... Mesmo aqui é... Esmaga. A gente esmaga aqui os Aziz, hein? Usando o Zera, filho. Mas aí tem que... Vamos ver, né? Tchau. Vai, Kip. Vai, Kip. Pode ir, Kip. Ficou quatro manas aí. É, gente. É porque ele pode... Ele vai querer puxar agora, né? Pô, eu vou bater o Up aí na próxima, hein? Na próxima eu vou invocar o bichão supto aqui. Agora vai ficar embaçado. Na teoria eu ganho isso aqui, né? Deixa eu... Devulnerar para todos os inimigos que lhe na mão a cópia. Pô, se eu fizer isso aqui eu acho que eu resolvo, né? Pô, eu acho que aqui acabou, né? Pô, pelo amor de Deus, Aziz demais. Vem de filminho aí, pelo amor de Deus, pô. Matam os campeões, tudo do maluco, velho. A vingança é plena, sim. A vingança é plena. Mata a alma e envenena. Como diria o Axe aí, ó. Ganhamos, pô. Pelo amor de Deus. Tima armada, olha lá, os caras fizeram. Depois a gente vai de tima armada. Eu vou deixar copiado aqui, mas... Vou dar prioridade à MD3 do deck do Rafa, né? O cara pagou 20k aqui para não jogar com o deck. G. Oi. Tema que pedir alguns segundos de silêncio em nome do nosso antigo Z. Temo. Sinto falta de vocês, queridos amigos. Pô, pois é, mano. O pior é que o Axe foi esse custo 5, talvez... É porque o método está muito rápido, né, cara? Pô, triste demais, cara. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Pois é, Rafael, pois é. Ó lá, AKJ. Vamos atrás do Axe, né? O Axe é o campeão do deck, literalmente. Pô, vem o G. Vai, vem o G. Vamos jogar para o G, então. Coloca uma música para nós ouvir. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar a música do KDA. Eita, o bot morreu aqui. Deixa eu atualizar o bot. Depois eu vou configurar aqui a live para eu poder botar a música com copyright e não tomar copyright, porque não vai ficar no VOD. Mas é isso. É, Lenilson, muito obrigado pelo seu fórum. Você é muito bem-vindo, meu querido. Tamo junto. Pão, 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 pão. Depois eu vou dar um olhar na questão das músicas aí, por enquanto... Por enquanto é isso. Por enquanto eu vou passar, velho? Vamos jogar para o G, né? Ah, mano! Agora, aí é brincadeira isso aqui, mano. Aí tá de sacanagem, velho. Olha o que o cara fez, mano. Ah, velho. É sacanagem isso aí, mano. Ah, cara. Tá de brincadeira também uma dessa daí, velho. Vamos mostrar onde os feitiços podem ajudar. Vem tranquilo, vem tranquilo agora. Eu só queria poder... Pois é, velho. Pois é, velho. Aí é brincadeira, hein? Cara... É nóis contra eles, é agora. Bora lá, Errant. Ixi, mano, o cara meteu um Victor. Desculpa aí, mas... Desculpa aí, mas não dá não aí, hein? Não dá não aí. Vai tomar, vai tomar. Um duelo do deserto. Tomou, tomou. Mano, o cara toma um duelo do deserto e fica tipo... Caralho, eu tomou um duelo do deserto, mano. É insano apenas o duelo do deserto. Tá insano, insano. Pô, eu tô preso no mundo. Vou dar sobrepujar e aqui vai ser Errant. Ver o cara... Ver a caura... Puta... Contra tudo, mano. Contra tudo, contra todos, né? Uh, vou forjar um aliado. Vou forjar, hein? Rapaziada, essa mina aqui vai ficar insana. Errant de ver caro é o nome da fera. Errant de ver caro é o nome dela. Alguém viu uma ovelha por aqui? Eu a... Perdeiro. Eita, ele vai tentar, ele vai tentar, hein? Ele é danadinho. Ele é... Ah, pá, vai tomar um troll shunt gostoso agora, pra aprender. A deixar de ser danado, seu danado. Vamos mostrar os dentes. Mostre os dentes aí, mostre o que você quiser aí. Vai tomar um troll shunt aí, ó. Toma. Vai, toma, vai. Vai, toma. Ah, agora é sobrepujar neles agora, hein? Vamos prever aqui, comprar uma. Vamos lá. Eu quero... Pô, vou pegar um di aqui, se pá, né? É, na próxima esse aqui vai estar zero, né? Qualquer coisa ajuda. Eu tô ficando calvo? Não sei não, cara. Se eu tô ficando calvo, não. Bruna Gabi, obrigado a por ser muito bem-vinda. Olha lá, os caras, os caras é foda do nada. Os caras mandam... Tá ficando calvo, ele já é foda, os caras. Os caras é foda. Os caras é foda. Caraca, velho. Pior que eu me põe na careca, não, velho. Pô, os caras é brincadeira. Brincadeira, loucura, 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 bicho. Bora lá, pra cima deles, meu querido. Pra cima deles. Olha essas entradas lá. Ah, olha lá, os caras é foda, eles... Me escutem! Me escutem, pô. Rapaz geral. Rapaz geral. Sou inocente! Pô, e se eu deixar... Ah, eu vou deixar isso aqui vivo, meu irmão, vai. Depois eu curo com o Taverneiro. Vamos assim mesmo, vamos assim mesmo. Cara, é Errant Vecalra ou V10, né, mano? Você consegue fazer melhor. Você consegue fazer melhor, viu? O cara tá desesperado, mano. Ele não consegue matar. Errant... É... É... É Errant, cara. Uh, Axie chegou. E sopa quente. Matou, matou, ele matou. Ele conseguiu, ele conseguiu. Não, não dá não, não dá não pra salvar. Eu vou tentar pegar um... Uma coisa do UG, se ele não usar magia, né? O cara já foi de base, né? Ah! De boa, vamos jogar pro Axie agora. A gente dá sobrepujar pro Axie, dá arma pro Axie bolada. Vamos jogar pro Axie aqui. Agora eu acho um V10, mano. Tá ficando sem gás? Ele tá ficando sem gás, que agora a gente vai ter muito gás. Que agora... Mais 5x5, né, que fala, né? Pô, aí tá de sacanagem, mano. Pô, aqui não, cara. Pô, aqui não. Agora é o bonde. Agora é o bonde. Eu quero saber uma coisa. Pô, um de vida pra nada. Ah, vou dar sobrepujo mesmo e é isso, né? Me pegou de jeito. Pô, o cara tem duas cartas, cara. Pelo amor de Deus. Dá sobrepujar aqui no menino Axie agora. Hum, troll shunt, bom demais. Pô, tem que pegar logo esse tesouro aqui, né, mano? Tem que pegar logo o tesouro. Pra nós comprar a carta aqui, né? Essa a gente não ganha ainda, mas tá todo sob controle, né? O cara vai pegar uma carta aí que... Essa carta pode balançar o jogo, né? O Axie vai bater fofo, vai bater fofo. Não, mas um de Dany Tundra era troll, né? Aqui é bater fofo aqui. Ele vai ficar vivo, mas eu vou jogar pro tesouro daqui e pegar, né? E aí no próximo ataque eu vou ter isso aqui chocado, né? Vou chocar o bicho aqui. Cara, ele que loot aqui, mano. Ele que loot. Uh, ganhamos uma minha. Uma minha não, ganhamos a parada do dia. A postura, né? Aí a gente vai dar mais dois e mais dois. Não, eu vou dar regeneração pra ele. Regeneração é boa. É, Kip. Vai ser Kip. Uma vitória, né? Já sei. Agora vamos lá. Eu vou dar regeneração. Eu acho que vou dar dois mais dois. Olha lá, se rendeu. Dois mais dois eu ia bater mais fofo. E dois de vida eu já tava aceito. Eu não tinha entrado o shunt ainda. É plena. A vingança é plena. Olha lá. Dois a zero. Easy, easy. Com deck. Pô, tá bacana demais, hein? Pô, esse monumento novo de dar essa arma gigantesca pro action é quebrado. E o D combina bem porque você dá sobrepujar e aí já era. Errou, ativa, cara. MVP. Ixi, mano. Licinho, cara. Zero saudades de licinho, né? Zero saudades. Tipo, ele botar o licinho. Opa, cara. Rapaziada. Agora aqui a gente... Oxi, mano. O action vai ocupar na quatro. Se eu batesse na pau, o action já tava flipante. Sobrepujar? Nossa, o cara pegou o patrulheiro, velho. Era patrulheiro e sobrepujar era o crime, né? Pô, o licinho agora tá armado, né? O licinho agora tá armado. Não quer morrer? É só não fazer coisas horríveis. Gente boa não finge que não viu as coisas. Pô, o cara vai meter patrulheiro no action, velho. Sabe o que é foda? É tomar uma vontade de ônibus, uma volta ao lar. Isso aí é duro. É, vamos torcer pra isso não acontecer, né? Ah lá, botou o campeão já. Cuidado, vilões. É, eu também tomaria isso aí. O cara tem o boss já. Já botou o primeiro campeão do deck. O cara tem três campeões no deck. O licinho action e o olho do dragão é brincadeira, pô. Obliterar as unidades? Acho que perde esse pai, hein? Eu vou sempre guardar mana pro ritual de negação. Sempre. Vou tomar isso aqui, eu tô com medo, tô com medo. É, eu tive medo dele ter duas, aquela de duas manas lá. Eu tô com medo dele tá com aquela de duas vezes aí, ele vai me dar mal. Aí eu prefiro tancar. Se eu tivesse troll shunt, eu teria tancado com certeza. Olha lá, ele tava, ele tava, ele tinha algumas coisas aí, né? Ele tinha cartinhas danadinhas, olha lá. Seu tanque vai me dar mal pra caramba, pô. Agora, se eu tivesse troll shunt, aí o bagulho teria sido louco. É, eu vou fazer isso aqui, só. É, eu vou fazer isso aqui, só. Não dá pra fugir, dá penitência. Ah. Troll shunt, pegar lixo de ferro. Cuidado, vilões. Cuidado, vilões. Listo, né? Deixe seus pertences na porta. Vou botar isso aqui porque eu tenho que troll shunt. Pô, isso aqui pode ser gostoso, né? Mas vou pegar um troll shunt. Lg, traduz a frase em inglês que o gringo mandou ali. Sim, mano, triste. Acho que é isso, acho que é isso. Ele mandou um sim, mano, triste. Olha isso lá, olha isso lá. Olha lá, ele é danadinho, ele é danadinho, senhora do senhor. O cara é danado, rapaz. É, sério, o cara... O cara vai dar mais dois, mais dois, né? Spell shunt pra todo mundo. O cara vai dar mais dois, mais dois spell shunt pra todo mundo, vô. Certeza. Olha lá. Que gostoso. Lg, esse que você traduziu foi o Netloss. O que o gringo mandou? É... Como o devastador dos imãs que a gente cai na nação? É... Não sei, porque é alguma coisa que não tem... Eu vou tentar salvar o menino aqui, né? É, não sei, não sei não. My English is very bad. É... Nós não temos... Olha o Vitor chegando. Vitor acaba em fazer um Red Bull em 35 de minhas. Vitor, muito obrigado pelo seu... Gank. Eu não estou de muito perigoso, cara. Eu não sei não, cara. Não sei não, os caras são... Os caras são foda, os caras. Só pra trollar os caras também. Seguimos as tradições antigas. Seguimos as tradições antigas. Os caras são criminosos demais. É. 92 mais, as de... 81, né? Olha lá, os caras são foda. Ó, Zéonoro, muito obrigado pelo seu sub-exame, meu querido. Seja... Muito bem-vindo. E ó, uma exclamação. Uma exclamação. Grupo pra entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp, cara. Você é muito bem-vindo, como eu já falei aqui. É isso. Não sei se eu previ... O que vai ser? O que vai ser, velho? Pô, vamos tentar, porque não dá pra matar o... Isso é rapidinho. Policinha, cara. É bem-vindo. Eita, caramba, o bicho não ficou com vulnerável por causa do Spell Shield, meu Deus. Aí é duro demais, pô. Caraca, ainda vamos bater só maciozinho, né? Pô, apesar que aqui pouco importa, que o Lee Sin já vai... Já vai acabar com nós. Pô, agora que eu vi que... Tá em dia, hein? Mas fala espanhol fluente, né? LG. Certeza. Sim, pera que não. Esses caras são... Os caras são criminosos. Pô, então ele não é pra evitar a bicuda? Pô, então ele não é pra evitar a bicuda. É, ele não consegue puxar, né? Tem que usar magia, né? Beleza. Minha, prepare-se. Oh! Não podem ser, bom dia. Não podem ser, bom dia. Ataque com vontade. Equilibre seu espírito. Policinha dando bico de duas vezes é osso, né? Pelos deuses antigos. Pelos deuses antigos. Você tá diante da maior campeã de pescaria de Ionia. Pô, vou dar... Cara, aqui é só aceitar que a morte já veio, já. Não tem como. Ó lá. Vontade de Ionia. Sacanagem isso aqui, pô. Aí é brincadeira, mano. Mas eu vou fazer o quê aqui, pô? Vou fazer o quê mais aqui, pô? Não tem como não, cara. É lixinho, velho. Pô, nem combatente dá, pô. Vamos prever aqui. Ah, rapaz. Ah, se eu tivesse... Ah, se eu tivesse uma manazinha mais... Eita, se eu tivesse mais três de mana... Não ia adiantar de nada, mas... Não ia adiantar, pô. Me nega o brinco... Mais nega o brinco. Cara, que nick é isso, pô? Me nega, me nega. Sei lá, velho. Como é que faz? Muito obrigado pelo seu... São bizarro, cara. Dois meses, um monte. Tamo junto demais. Cara, é isso, velho. Tamo nem aí mais. Me prepare-se. Cara, é isso. Lembra eu fazer o quê? Não deu, cara. Não deu. É isso, não deu. Depois o cara fala aí como é que se pronuncia o teu nick aí, porque não tem como não. Olha lá, ficamos dois a um com o deck aí. E nossa, depois a gente perdeu porque o Lice de Patuleira é brincadeira, né? E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti